Olá pessoal, hoje vamos resolver uma inequação. Essa inequação é uma inequação do terceiro grau. Então nós devemos fatorá-la para fazer o estudo do sinal dessa inequação. Então vamos iniciar fatorando a equação. Então nós temos aqui, vou reescrever, x³ mais x² menos 9x menos 9. Então nós podemos fatorar, nós podemos pôr em evidência o x². Então colocando em evidência o x², nós vamos ter x² multiplica o x e multiplica 1. Agora nós vamos pôr em evidência o 9. Então nós obtemos menos 9 vezes x mais 1. Agora vamos pôr em evidência o x mais 1. Fica x mais 1 vezes x² menos 9. Aqui nesse segundo membro, as raízes delas são 3 menos 3. Claramente a gente vê, porque se a gente substituiu 3, aqui zero. Se substituiu menos 3, então zero. Então a gente sabe que isso daqui ainda dá para fatorar. E a fatoração é a seguinte, x mais 1, x menos 3, x mais 3. Então aqui a gente vê que x³ mais x² menos 9x menos 9 é igual a multiplicação, o produto desses três números. x mais 1, x menos 3, x mais 3. E nesse momento nós vamos estudar o sinal de cada termo desse, separadamente. Então eu vou chamar esse daqui de f, esse daqui de g, esse daqui de h. Então vamos analisar primeiramente f. Primeiro nós procuramos a raiz. Então fica x mais 1, x mais 1 igual a zero. Então, isolando x, nós temos que x é igual a menos 1. x é igual a menos 1. Então, a gente faz uma reta aqui para identificar. Como essa função é uma função crescente, então a gente faz uma reta crescente aqui, menos 1. Então essa função aqui, após o menos 1, ela é positiva. E antes do menos 1, ela é negativa. Agora vamos identificar a função g. O g, que é x menos 3 igual a zero. Claramente, a raiz é 3. Obtemos x igual a 3. Agora vamos fazer o mesmo procedimento, vamos desenhar. Também é uma equação crescente. E a raiz é igual a 3. Então, para valores maiores que 3, temos que a função é positiva. Para valores menores que 3, a função é negativa. Ok? Agora vamos identificar a raiz da terceira equação. Então, ficamos aqui com x mais 3. x mais 3 igual a zero. Vai dar igual... A raiz vai ser igual a menos 3. x é igual a menos 3. Agora vamos fazer o mesmo desenho aqui, para visualizar melhor o sinal. Aqui, menos 3. Então, essa equação aqui é crescente, porque o coeficiente angular dela é positivo. Então, para valores maiores que menos 3, a função é positiva. Para valores menores que menos 3, a função é negativa. Então, agora vamos confrontar os sinais de cada função, de cada equação separadamente, através de um esquema. A gente vai fazer aqui. Nós temos três raízes, né? Como nós vimos, temos a raiz, temos o menos 3, temos o menos 1 e também temos o 3. Então, a gente vai fazer aqui o confronto dos sinais, para identificarmos o sinal da equação que foi pedido, né? Então, a função f, nós vimos que f, antes de menos 1, para valores menores que menos 1, ela é negativa. Então, aqui, antes do menos 1, ela é negativa. Como o menos 3 é menor que o menos 1, ela também vai ser negativa aqui. Então, para valores maiores que menos 1, ela era positiva. Então, como o 3 era maior que menos 1, ela vai ser positiva também. Agora vamos ver a g. A g, para valores menores que 3, ela era negativa. Para valores maiores que 3, ela era positiva. Então, para valores menores que 3, ela era negativa. E para valores acima de 3, ela era positiva. E a h, que é essa daqui, para valores menores que menos 3, ela era negativa, né? E para valores maiores que 3, ela era positiva. Então, vamos fazer aqui o produto, né? Desses sinais aqui, para ver. Então, menos com menos, a gente já sabe que é mais. Mais com menos, é menos. Menos com menos, mais. Mais com mais, mais. Mais com menos, menos. Menos com mais, mais. E aqui vai dar mais. Então, nós percebemos que essa função aqui, que essa inequação, ela vai ser negativa para valores menores que menos 3. Opa, perdão, pessoal. Esse valor aqui vai ser negativo, né? Porque vai ser positivo com negativo dá negativo. Negativo com positivo dá negativo. Então, aqui é negativo. Então, essa função será negativa para valores menores que menos 3. E para valores que estão entre menos 1 e 3. Daí, o conjunto solução vai ser S igual ao conjunto dos X pertencentes aos reais, que era o conjunto que nós estávamos trabalhando. Tal que tal que X deve ser menor que menos 3. Ou X deve estar entre menos 1 e 3. Então, esse aqui é o nosso conjunto solução. E era isso, pessoal. Até a próxima.